Instagram no passado. Eu vi, pô. Eu vi. Aí, levantei na raça, aí foi aí que eu criei MP7, tá ligado, pai? Isso mesmo. Que eu vi que, tipo assim, o bagulho ia ser bem mais difícil. Eu falei, mano, quer saber, pai? Agora o bagulho é... É mágico. Vou me botar meus artistas pra pista, mano. Agora eu vou começar a revelar os moleques, fazer o bagulho do jeito certo, tá ligado? Pelo certo. Sem também crescer o olho nos moleques, tá ligado? Você é covardia que ele tá tendo vários. Tá tendo vários, mano. E o bagulho tá dando bom, mano, porque o canal é recente, tá ligado? Já tá com dois mil inscritos. Ele usou a nossa correria, velho, tá ligado? Duas músicas pegou cem, cem mil. Coisa boa. Coisa linda. Os caras tão cascando. Os piratas não podam. Já tá com trezentos mil visualização no canal da MP7. Eu criei ele do início, tá ligado? Do zero. Do zero. Parabéns, mano. Uma vez que eu perdi meu canal lá, criei outro do zero. Coloquei um clipe no do zero e o bagulho bateu mais do que o outro, tá ligado? É isso mesmo, pai. E é sobre isso, mano. O bagulho é esse, pai. E a Slime Bando, pai? Já era, então? Não, mano. Tá na mesma fita também, só que você tá fazendo a sua caminhada. É, entendeu? Você veio, você mudou sua visão, né, pai? Você tá com a visão agora de artista também e empresário, né, pai? Exatamente, mano. É outra visão. Você consegue organizar melhor. A Slime Bando ainda tá ali, tá ligado? Os moleque ainda tão, tipo, junto, assim, de forma se comunicando pra fazer um bagulho foda. Mas cada um fazendo seu trampo. Mas cada um fazendo seu trampo, tá ligado? Tipo assim, eu vi que eu tinha que começar a puxar meus moleque, assim, pra rajar na pista mesmo, tá ligado? E eu não, tipo, não ia ficar paradão, tá ligado? Dependendo. Eu perdi o meu Instagram e eu vi que o bagulho ia ser mais difícil, eu falei, mano, foda. Joguei a carta, né? Querendo ou não, quando... Tem uns moleque aqui que o bagulho vai ser doido, velho. Vamos demais. Aí eu criei o conceito, tá ligado? Pra ir e marcha, mano. Você é louco. Querendo ou não, quando eu junto um bonde, assim, também é difícil, né, de ir organizando as paradas, tá? É, mano, porque é um em cada canto, tá ligado? Cada um no seu corre. Todo mundo junto é melhor, mano. O bagulho flui mais, mais rápido, né? É coisa boa, é coisa boa. É mais fácil, né? É, já fizeram aí mó vizu, pô, no canal de vocês. É, isso é verdade. Foda. E aí já dá uma atenção, pessoal, curtiu o hoje com a guapa. É, eu tava vendo alguma sua, mano. Se eu não me engano, o nome de um tinha neve... Coração de neve? É, da hora, da hora. É um trampo repostado lá no... É um trampo que eu postei no meu YouTube, oficial, só que eu apaguei, aí o pessoal repostou, tá ligado? Mas é um trampo da hora, é um estilo de beat. Achei, achei, achei louco. É um estilo de beat mais cantado, tá ligado? Um bagulho com alto-tune, pá. Que é o bagulho que eu cresci fazendo isso mesmo, tá ligado? Aí agora eu pulo na bala do Detroit, do Bounce, que eu tô fazendo essa parada com a MP7 rajada, pá. Aí depois eu vou voltar com os lançamentos. É, eu não conhecia o teu som, tá ligado? Ele que mandou, eu fui pesquisar o Digam. Deixa eu pesquisar aquele follow cast. Eu achava que era, tipo, o mano que ele já tinha pegado agora e tava metendo o Márcio, tá ligado? Aí depois eu... Mas é mais ou menos isso também. Vários tons. Quem meteu o Márcio no meu trampo foi o bichão, tipo... Tentava a correria, tá ligado? Já fazia toda a correria. Mas quem me ensinou mesmo aonde ir, tá ligado? A o que fazer, tá ligado? É, foi o bichão, tá ligado? Isso mesmo. Pulou na minha bala ainda. Pô, a gente... Graças a Deus. Pô, velho, da galera que a gente chamou dele, o local é o único que a gente troca ideia até hoje. O bicho é foda, né? Tá ligado? É a humildade. É, troca ideia até hoje. A gente fala, troca ideia com ele. A gente já vinha trocando ideia, né, pai? Só esperando... Você falou, vou lançar o álbum. Vou lançar o... Troca do Deluxe, né? É. Aí vou lançar o álbum e vou colar. Aí você lançou, mas não colou. Né? Você falou, não, calma aí. Tô montando a gravadura. Foi, foi, foi isso mesmo. Foi, foi isso mesmo. Deixa eu montar a gravadura que a gente mete em marcha. É, tá ligado, velho. Não, eu tô felizão com esses bagulho que tá acontecendo, porque... É um bagulho que acontece naturalmente, tá ligado? Não os bagulho que nós... Que força pra... É, tá ligado, pai? É um bagulho que vai acontecendo ali. Pum, eu gravo um clipe. Tá da hora. Vamos fazer mais música. Todo dia nós gravamos, pai. Tipo, toda semana nós gravamos as sete músicas muito foda. Que nós falamos, mano, essas músicas tão muito foda. E uma mais foda que a outra, tá ligado? Mano, isso que é da hora. Tipo, a constância também, tá ligado? De nós estar fazendo bagulho e evoluindo todo dia. Tá ligado? E aprendendo também, né, mano? É, sempre aprendendo mais. Nós aprende, mano. Todo dia.